Item de número 10, processo número 485001161 de 2015, recurso administrativo interposto pela Sanatec, Sananhamento de Serviços Técnicos de Engenharia, em face do comunicado relevante número 4, publicado em 6 de novembro de 2015, por meio do qual foi prorrogado o prazo para inscrição no leilão número 9 de 2015. Relatou o diretor José Juroso. O edital do leilão número 9 de 2015 foi publicado em 14 de 10 de 2015, com a realização prevista do leilão no dia 13 de 11 de 15. E na mesma data, publicou-se o cronograma estimado de eventos, o que informa o prazo estabelecido para inscrição das 8 horas do dia 4 de 11 até as 16 horas do dia 6 de 15, e data de aporte de garantia de participação no dia 5 de 11 de 15. Em 29 de 10, publicou-se o comunicado relevante número 2 de 15, informando a data, horário, endereço para aporte de garantia de participação e retirado de 100 em acesso ao sistema do leilão. Em 5 de 11, publicou-se o comunicado relevante número 3 de 15, informando-se sobre a prorrogação do horário para inscrições do leilão no dia 5 de 11, para até as 23 horas e 59 minutos, e a prorrogação da data do aporte de garantia de participação até as 12 horas do dia 6 de 11, e a prorrogação da data de retirado de 100 em acesso ao sistema até o dia 6 de 11, às 9 e às 11 horas. E no dia 6 de 11, publicou-se o comunicado relevante número 4, informando-se sobre a prorrogação e a data final para inscrição do leilão para o dia 6 de 11, até as 10 e 30, mantendo-se a data de aporte de garantia de participação até as 12 horas do dia 6 de 11, indicando o endereço para a apresentação das garantias de participação. Ainda em 6 de 11, a Sanetec, Saneamento de Serviços Técnicos de Engenharia, é Sanatec, né? Enviou mensagem via e-mail para a Comissão Especial de Licitação, solicitando o prazo de dois dias úteis entre a abertura do prazo para inscrição do leilão e o prazo final de aporte das garantias de participação. E no mesmo dia, a CEL, por mensagem eletrônica, respondeu informando que o aporte de garantia de participação poderia ser feito até as 16 horas do dia 6 de 11, e a CEL poderia ser retirada até as 18 horas do dia 6 de 11. Em 11 de 11, a Sanatec tem, impetivamente, protocolando a Secretaria de CEL, recurso por meio do qual requeriu a suspensão do evento previsto no cronograma do leilão até a decisão sobre o recurso. Segundo, que seja aberto o novo prazo para a recorrente após realizar questionamento ao edital do leilão com acesso a respectivas respostas. 3. E que seja aberto o novo prazo para que a recorrente possa realizar a inscrição após garantia retirada de 100 e prazo desse equivalente ao inicialmente previsto no edital. E após analisar o assunto, a CEL publicou o despacho 3.707, 12 de 11 e 15, mediante o qual decidiu em si manter a decisão exarada no comunicado elevando no 4 e encaminhar o processo da diretoria para julgamento final. nos termos do parágrafo 4 do artigo 109 da lei 8666, é o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Verifica-se dos autos que eu pedi da CELTEC, fundamentos em 3 pontos, resumidos a seguir. Ela foi habilitada tecnicamente pela EP, com visto participado do leilão, foi informada dessa habilitação em 29 do 10 e 15, que o edital do leilão número 9 e 15 foi publicado em 14 do 10 e 15, e que o período para o período de esclarecimento se deu em 14 e 21 do 10, com a publicação das respostas em 30 do 10. Que como a Sanetec só recebeu sua habilitação no dia 29 do 10, não dispôs das mesmas condições de participação que os outros concorrentes tiveram, tendo sido ferido o princípio da constitucionalidade da isonomia. A recorrente não recebeu da ANEL o código de inscrição do empreendimento, na data prevista no cronograma para início da inscrição no leilão, ficando em possibilidade de se inscrever no Sertano. A situação foi relatada a CELT por e-mail às 23 horas e 8 minutos do dia 5 do 11, e o prazo para a inscrição encerrava às 23 horas e 59 minutos. Portanto, a situação foi relatada dentro do prazo aberto para a inscrição, que na manhã do dia 6 do 11, o representante legal da empresa entrou em contato com o telefone com a CELT e essa, em resposta, enviou o e-mail às 9h24 do dia 6 do 11, o CIE para o empreendimento possibilitar sua inscrição no leilão, e publicou o comunicado relevante número 4, postergando o período de inscrição até às 10h30 do dia 6 do 11, e período de aporte de garantia até às 12 horas deste dia. E a recorrente, apesar de ter conseguido realizar sua inscrição, contestou tempestivamente em 6 do 11 o prazo concedido para aporte de garantia de participação que deveria ter sido feito na cidade de São Paulo, sendo a cidade da recorrente a Belo Horizonte, sendo impossível o deslocamento físico entre duas cidades no prazo de 1 hora e 30 minutos, que a recorrente solicitou imediatamente a inscrição do prazo de aporte de garantia até às 18h do dia 9 do 11, dois dias úteis entre o início e o período de inscrição de posse do CIE e no fim do período de aporte de garantia e obtenção da senha eletrônica para participação do leilão. Em resposta à sua solicitação, a CIE enviou um e-mail por volta das 14h32 do dia 6, informando que tenderia o prazo de aporte de garantia até às 16h, e para retirada da senha até às 18h do dia 6. Tal informação não foi acompanhada de publicação no comunicado relevante. E essa resposta não atendeu à solicitação de tratamento isonômico. Tal decisão atenta contra o princípio da razoabilidade e desconheceu os fatos de que a recorrente só foi comunicada na sua habilitação quando o leilão já estava em andamento. Não havia recebido o seu CIE até o dia 6 do 11. Não teve o mesmo prazo de escrever o leilão que outros concorrentes e não teve o mesmo prazo de outros concorrentes para concretizar o aporte de garantia e retirar de senha. Sendo assim, a recorrente teve reiterado às vezes o cerceamento de direito e participação do leilão. E após examinar o assunto, entendo que a decisão da CIE deve ser ratificada. Se não, vejamos. Da habilitação técnica após a publicação do leilão e do período de pedido de esclarecimento ao edital e que a empresa não dispôs das mesmas condições de participação que os outros concorrentes tiveram, tendo sido ferido o princípio da constitucionalidade da isonomia. E conforme corretamente salientou a CIE em seu relatório de análise do recurso, a habilitação técnica do empreendimento para participar do leilão de geração é de competência da época. Sendo análise realizada por aquela empresa e por ela enviadas informações de habilitação ou não dos empreendimentos interessados. A NÃO não tem gestão sobre a data do envio dessa informação. Contudo, o fato de o edital ser publicado em data anterior à da informação de habilitação do empreendimento não interfere nos direitos dos interessados, pois a solicitação de esclarecimentos ao edital no prazo estabelecido do cronograma estimado de evento do leilão nº 9 não é restrita aos habilitados. Qualquer pessoa pode enviar seus pedidos de esclarecimento ao edital no prazo estipulado, não sendo vinculada a participação nessa fase do leilão à possibilidade ou não de inscrição do certame em questão. Sendo assim, ainda que não soubesse se havia sido ou não habilitado pela EPE, nada impedia de que a Sanetec enviasse os pedidos de esclarecimento ao edital no prazo estabelecido pelo cronograma de evento, não cabendo, pois, alegar juízo de participação nessa fase do certame. Ademais, não é possível afirmar que essa condição se deu apenas para a Sanetec, pois não se tem informação da data de envio de informação de habilitação pela EPE a todos os interessados. Pode ter ocorrido que todos os interessados tenham recebido suas respostas na mesma ocasião em que a Sanetec resolveu, não cabendo, pois, a caracterização de falta de isonomia no tratamento. E que é recorrendo não recebeu da ANEL o código de inscrição. E conforme esclareceu a CEL, a data de inscrição do leilão nº 9 de 15 foi indicada no cronograma estimado de evento, publicado no dia 14 do 10, que seria no período do dia 4 do 11 até 16 horas do dia 5 do 11. E, de acordo com o manual de inscrição, também publicado na página da ANEL e citado pela recorrente, a inscrição da RCA Mediane de Preenchimento Online de Formulário Eletrônico, via sistema, cujo link será disponibilizado no site da ANEL, juntamente com a edital do leilão. E o manual cita que a vendedora deverá informar o código de inscrição do empreendimento para selecionar o zin da qual deseja realizar a inscrição. O manual informa que o CIE é gerado pela ANEL encaminhado por e-mail representando e responsável pelas informações do empreendimento cadastrado do sistema de acompanhamento do empreendimento de geradores de energia da app. E o CIE é gerado pelo sistema e enviado automaticamente pelo sistema de inscrição no leilão. O manual é indicado o endereço de e-mail e número de telefone da CEL para o contato, caso o empreendedor tenha alguma dúvida e precise comunicar com a comissão. E, nesse caso, a Sanetec sabia que precisava do CIE para escrever no leilão, sabia que a inscrição teria início no dia 4 e tinha à sua disposição o número e endereço eletrônico da CEL para contato no caso de alguma dúvida. O empreendedor entrou em contato com a CEL para informar que não ia receber o CIE no seu empreendimento apenas no dia 5 do 11 às 23 horas, ou seja, no último dia e na última hora do prazo para a inscrição. Ainda que tempestivo, posto que o prazo para a inscrição encerraria às 23h59, por força da prorrogação exalada pelo comunicante relevante número 3, o empreendedor não foi diligente, pois, nesse horário, é sabido que não seria possível contactar para o telefone da CEL, posto que fora o horário do expediente de trabalho, e que as mensagens eventualmente enviadas seriam lidas apenas no dia 6 do 11. De fato, ao contratar com a CEL no dia 6 do 11, por entender que as mensagens enviadas automaticamente são passíveis de não serem recebidas e para permitir a possibilidade de inscrição no certame, a CEL enviou novamente o CIE para o empreendedor e prorrogou o prazo para a sua inscrição. Tal prazo foi estendido a todos os interessados por meio de comunicar relevante número 4, de forma que é garantir a isonomia no tratamento para todos os interessados no certame. De fato, tal atitude permitiu a inscrição da recorrente num novo prazo estabelecido. A recorrente também questiona a questão do prazo concedido para o aporte de garantia de participação. E, conforme destacou a CEL, o empreendedor sabia, desde a publicação do comunicado relevante número 2, de 29 do 10, que o aporte de garantia de participação e a retirada da senha se daria na cidade de São Paulo. Senão, assim, não cabe alegar que seria impossível deslogar o deslocamento físico em Belo Horizonte para São Paulo no prazo que foi concedido, uma vez que já sabia a necessidade de deslocamento desde o dia 29 do 10. Assim, ao analisar a solicitação e prorrogação do prazo até o dia 9 do 11 para a aporte de garantia de participação, a CEL entendeu que não era cabível, pois o interessado sabia da necessidade de apresentação da garantia de participação e retirada de senha de acesso ao leilão na cidade de São Paulo desde o dia 29 do 10. Mas, considerando que a inscrição foi feita apenas na manhã do dia 6 do 11, permitiu que a garantia fosse aportada até as 16 horas do dia 6 do 11 e é retirada da senha até as 18 horas do mesmo dia. Quando a resposta da CEL, da solicitação da CEL e conforme bem observou a CEL, considerando que a informação de endereço para a aporte de garantia de participação e retirada da senha para acesso ao leilão se deu desde o dia 29 do 10, não há que se falar em falta de razoabilidade no fato de a comissão não ter concedido mais prazo para a recorrente. Da mesma forma, não há que se falar em ausência de zoonomia, pois que o empreendedor soube na mesma ocasião que todos os demais interessados onde e quando deveria aportar a garantia e retirar a senha para o leilão. Então, diante do exposto considerando que o processo em tela voto por conhecer o recurso administrativo ter posto pela Sanetec Seriamente Serviço Técnico de Engenharia e em fácil comunicar a elevada número 4 publicada no dia 6 do 11 de 15 por meio do qual foi prorrogado o prazo de inscrição do leilão número 9 de 15 para no mérito negar de provimento. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Sanetec Saneamento e Serviços Técnicos de Engenharia Limitada em fácil do comunicado relevante número 4 publicado em 6 do 11 de 2015 por meio do qual foi prorrogado o prazo para inscrição do leilão número 9 de 2015 anel para no mérito negar de provimento. Próximo eito.